Olá, bom dia! Acompanhe agora mais um giro de notícias da Jovem Pan. O presidente Michel Temer voltou a defender em Brasília a atual Constituição brasileira, que completou 30 anos na semana passada. Ele também criticou candidatos à presidência da República, que falam em mudar o texto constitucional como se fosse quase uma solução mágica que resolveria todos os problemas do país. O presidente, no entanto, disse que viu com alívio declarações recentes tanto do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, quanto do candidato petista, Fernando Haddad, de que não pretendem mexer na Constituição. As campanhas avaliam que, neste momento, é preciso evitar qualquer tipo de ruído para os candidatos. O prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, Antônio Carlos Maganães Neto, afirmou que vai apoiar e votar no candidato do PSL, a presidência da República, Jair Bolsonaro. A declaração foi dada após o partido divulgar uma carta liberando os integrantes da legenda a apoiarem quem quiserem na reta final das eleições. A CM Neto ressaltou que não concorda 100% com o candidato do PSL, mas é contra o retorno do PT ao governo do Brasil. O prefeito de Salvador afirmou ainda que este momento é o mais importante desde a redemocratização do Brasil e que mulheres e homens públicos precisam adotar um posicionamento e ter coragem para justificá-lo. O Papa Francisco comparou o aborto ao uso de um matador de aluguel para resolver um problema. Durante a homilia em sua tradicional audiência na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontifício fez um dos comentários mais duros contra a interrupção voluntária de gravidez. O líder da Igreja Católica questionou se era justo um ato como este e prosseguiu acrescentando que não é e que não podemos eliminar um ser humano, mesmo que pequeno, para resolver um problema. O Papa Francisco criticou ainda a perda de valor da vida humana em consequência das guerras, da exploração do homem e da cultura da exclusão. Esse foi mais um giro de notícias da Jovem Pan. Para essas e outras informações, acesse www.jp.com.br. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL